Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar este vídeo não esqueça já inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Lembrando aí que eu estou com um projeto de chegar em 5 mil inscritos até o final deste ano e você pode ajudar com relação a isso. Quer ajudar um pouquinho mais? Você pode ser membro aqui no canal com apenas R$ 1,99 por mês. Você pode ajudar aí a ter vídeos exclusivos, receber os vídeos antes de todo mundo, ter lives, figurinhas, enfim. Eu recebi um comentário, eu estava pesquisando no Facebook e acabei passando por um grupo de Facebook e de uma pergunta do Adriano Freitas, tá bom? Lá no Facebook a pergunta dele é a seguinte, eu achei muito interessante essa pergunta e quero falar com vocês o que eu acho da minha opinião com relação a isso. Você pode escrever a sua opinião aqui nos comentários também. Existe uma quantidade mínima que alguém deve ter para ser considerado um colecionador? A minha resposta é, não existe, tá bom? A gente tem que entender o seguinte, existe uma diferença muito grande entre colecionador e acumulador, né? O acumulador, o que vem para frente ele coloca lá na sua coleção, né? O que ele acha que é coleção, o que ele pensa que é coleção e vai colocando, vai socando lá nas coisas, certo? Isso não quer dizer que quando a pessoa tem 5, 10, 15, 20 mil CDs, por exemplo, o cara é colecionador. Pode ser que não, ok? Eu penso o seguinte, a partir de um item, a partir de um item, dependendo da situação você já pode se considerar um colecionador. Vou dar um exemplo fácil. Vamos supor que eu quero ser um colecionador apenas do Angels Cry do Angra. Eu quero ter todas as versões. O que importa na situação da coleção é a história que tem por trás daquele determinado produto que você vai colecionar, certo? A história com relação a como você achou, como você procurou, como você negociou aquele item que você quer. Isso que eu acho que é o mais interessante com relação à coleção. Não ter por ter ou ter por quantidade. Ah, eu tenho mais que você, certo? Eu acho que isso não é legal, isso não é bacana. Ah, eu tenho mais, eu tenho 5 mil CDs. É, eu tenho mais que você. Tá, e aí? Certo? Eu vou tirar um outro exemplo, por exemplo, de Magic, né? Um jogo que eu gosto de jogar, um jogo de cartas, Magic the Gathering. É um jogo que tem gente que coleciona apenas um determinado tipo de cor ou de criatura ou uma carta específica. Tem um amigo meu que ele coleciona uma aranha, né? É um recluso mortal, se não me engano, o nome da carta. Ele só coleciona essa carta. As outras cartas pra ele, pouco importa. Se você tem essa carta, você passa pra ele que ele vai amar, certo? Ele pega de você, ele conversa com você. Onde você conseguiu essa carta? Se você já jogou, se você não jogou. O importante da coleção é ter uma história por trás com relação àquilo, certo? De como você conseguiu, se foi amor à primeira vista daquele CD que você comprou, daquele vinil que você comprou, certo? Não apenas ter por ter. Ter por deixar aqui na prateleira e pronto. Então assim, a coleção, a partir do momento que você tem um... Ah, vou começar, eu tenho coleção de moedas das Olimpíadas. Ah, legal, quantas moedas você tem? Uma. Ah, então você não é colecionador? Sou. Sou colecionador. Eu tenho uma. Eu estou num processo de busca das outras moedas. Eu estou negociando as outras moedas. Tem um amigo meu, o Rodrigo Espada. Ele tem coleção de taso, ele tem coleção de moedas, ele tem coleção de cédulas. Só que assim, é muito específico o jeito que ele pega, o jeito que ele manipula, o jeito que ele corre atrás daquele determinado produto que ele quer. Então assim, coleção tem um, você já pode, se você quer, correr atrás daquele determinado ambiente no qual está inserido. Eu vou colecionar copos, eu vou colecionar lâmpadas, estou vendo a minha iluminação aqui, certo? Vou colecionar vinil. Quais? Tem algum estilo favorito? Tem alguma? Por isso que muitas pessoas falam assim, ah, mas você curte só heavy metal? Não, eu gosto de outras coisas. Mas eu vou colecionar vinil. Vou colecionar vinil do quê? Só de heavy metal? Não, vou colecionar vinil só de heavy metal, mas só da banda americana. De banda americana. Só tenho... Minha coleção é apenas... Coleção, a palavra fundamental é foco. Essa é a palavra fundamental com relação à coleção. É ter foco naquilo. Coleção não é quantidade. Coleção não é quantidade. Espero que eu tenha resumido um pouquinho com relação aqui à pergunta que o Adriano Freitas fez no grupo lá do Facebook. Tá? Muito obrigado a todos aí que estão assistindo esse vídeo. Muitíssimo obrigado mesmo. Se você puder, inscreva-se aqui no canal e compartilhe para todos os amigos. Eu quero saber a sua opinião também aqui. Deixe nos comentários. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.